Fala galera, seja bem vindo ao seu canal, eu sou a Gabriela, estou aqui com o meu papai Pado Lopes, beleza, seja bem vindo, a gente está aqui, a gente está aqui com esse desenho virado de costas, e já mostrei, é uma LOL, e o vídeo de hoje é sobre o que? Pintar a LOL que é, galera, eu botei uma coisa, ninguém está te vendo, ninguém está te vendo, cara da LOL, olha aqui gente, eu botei a marca do ônibus, marca de ônibus, eu vou botar, marca de ônibus, nem sei que ônibus é esse, fazendo propaganda aqui para ônibus, olha gente, eu botei as nossas letras aqui, porque é o P de Pablo e de Gabi, excelente, e um coraçãozinho, show de bola galera, então o vídeo de hoje, que a Gabriela explicou, A gente vai fazer pintura, vai colorir esses dois LOLs, aqui tem um LOL menino, e LOL menina, eu praticamente não sei o nome da LOL, porque tem tanta LOL aí, né, vendendo no mundo, tem LOL rara, LOL não sei o que, Ai gente, eu vou ganhar os piores LOLs, Bia, eu ganhei uma que chora, que quer da lupa, uma que chora, e outra que encoste, ai, na bolinha, na bola, na bola, eu ganhei uma que chora, e uma que encoste, eu ganhei as duas, gente, vamos ver aí o vídeo, então vamos começar a fazer o LOLs da Gabi, então, quais são as cores que a gente vai utilizar agora, Gabi, qual que eu vou utilizar para fazer essa? Beleza, então, vamos ver aqui, vamos ver quais cores tem, lápis de cor que a gente vai usar, né, lápis de cor e trocou, beleza, eu vou começar pelo vermelho, eu vou usar uma cor aqui, amarelo aqui, amarelo ou ou verde? Pode ser, vou começar com a cor verde, hein, então acompanha com a gente a nossa pintura, para ver como ficou a LOL, e qual vai ser a LOL mais bonita, né, eu sou muito bom, beleza, vem conosco, acompanha aí, galerinha, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, olha aqui, eu já terminei a minha e o meu pai ainda não terminou. Ainda tô pintando. Hoje falta mais três coisas para eu visitar. Ah, gente, eu não tenho mais essa habilidade como eu tinha antes, um artista, mentira. Aqui, gente, eu botei um brinquinho na minha, olha na orinha dela. Olha como o meu tá ficando, hein, acho que acabou, né? Não, pai, manda isso aqui. Ó, e aí, olha que legal, olha que legal. Eu tô mais correndo. Bote o seu. Olha, o meu tá mais bonita, gente, ó. De quem tá mais bonita, escreve um aqui. Deixa nos comentários aí, ó, qual, ó, o da Gabi ou do papai Pablo. Ó, gente, sabe por que que meu pai não fez esse nomezinho aqui, olha, esse nome? Porque o dele já tem. O que tá mais? Hã? É, você não vai só fazer esse nome aqui, olha, esse nome. Ah, LOL. Ah, vou fazer, vou fazer uma LOL aqui, então, vou escrever, pode ser? Tá. Beleza, galera. Ó, gente, se vocês quiserem me falar de qual é essa LOL que vem ela da bola, ou ela é da Lupa, ou também dessa LOL, pode ser daquela bola gigante de concha que eu não achei dela. Ah, é a qual? Meu pai nunca vinha essa, como ele disse que é LOL, o vídeo eu vou falar, eu vou falar pra ele tentar ver. E não é a LOL que vem na cápsula, não, né? Na cápsula, aquela coisa rosa que você... Não. Aquela, qual o nome daquela LOL? Hã? Qual o nome dela? Já, eu não sei ainda, gente. Aqui, já vi um pouquinho de detalhe verde na LOL, só pra dar um tchan a mais. Olha lá. Olha o olho. Não, olho deixa branco. Ah, olho, ah, olho verde? Não, deixa branquinho, né? Olho branco, olho dela tá verde, ó, parece até que tá com anemia. Anemia amarela. Gente, porque essa LOL, pai, as LOL também tem coisa pintada no LOL. Ah, tá, não sabia, não sabia. Eu tenho que pintar essa LOL. Alô, pintar de que? Pintar de amarelo? Pode ser. Ou verde também igual o seu, pote? Não reparei? Tá bom, tá bom. Então, Alvo, pintar de verde igual o da Gabi pra gente terminar aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Olha, gente, eu passei um marronzinho na pele dela, olha, por cima, só pra ficar um tchan. Pode, cadê? Ficou legal, hein? Mas parece bem... Ficou maneiro, maneiro. Beleza, então tá. A Gabi me deu uma ideia aqui pra botar um olhozinho verde aqui pra ficar no estilo. A minha LOL, o menino. Trouble, trouble. Tá bom, é branco mesmo. Tem branco e vermelho sapatinho, ficou legal, não ficou? É, eu sim. Não, tá bom, é uma camisa branca. Camisa branca. Beleza, gente. Eu vou fazer pintar de laranja isso aqui. Tá bom, filho. Não, tá bom. Eu acho que já tá mais bonito agora. Eu gostei de estar ótiminha. Fazer, você pinta a sua. Olha aqui, ela já acabou de pintar. Ela quer ficar dando palpite do meu. Não, eu também não, faltou assistir. Não. Esse estilo, esse... Acabou. Acabou sim, pra gente acabar o vídeo, pra gente se despedir de vocês. Né, galera? Muito obrigada pelos 100 milhões. Não, tá quase chegando de 100 milhões. Tá quase chegando de 100 milhões. O canal tem 230, 230 inscritos, 225, 26, não lembro, gente. Mas a gente quer pedir pra vocês deixar seu like nesse canal, se inscrever, pra dar uma força aqui, pra gente poder fazer ainda mais vídeos pra você curtir. Beleza? E aí, Gabi? Quer pedir time pra gente se inscrever no canal, ativar o sininho? Deixar essa noificação. Fala, Gabi. A Gabi tá com vergonha. Eu peço pra ela falar que tá com vergonha, gente. Por que, gente? Eu fiquei uma pedra. Por que a gente tá chegando a quase 100 milhões? Que chegando... Chegando a quase 100 milhões de inscritos. Gente, 100 milhões de inscritos. Imagina isso. Não, tem um canal aí que é a PewDiePie. Tá com quase 90 milhões. Acho que é o canal que tem mais inscritos no YouTube. Eu viajei agora. Beleza, galera. Muito obrigado aí por ter assistido o nosso vídeo. Fica aí conosco nos próximos vídeos. Que a gente vai fazer muitos outros pra agradar ainda mais a nós aqui e a vocês também. Um grande abraço. Tchau, galera. Beijo. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti